Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Office Scripts. Fazia tempo que eu não gravava nenhuma aula sobre o Office Scripts e estou aproveitando que gravei já a minha palestra para o evento chamado de Excel Virtually Global, um evento internacional a qual fui convidado para ser palestrante juntamente com o Cristiano Galvão e vou falar justamente sobre o Office Scripts. A palestra será no dia 12 de outubro. Acompanhe pelas redes sociais para que você possa assistir e também participar desse evento onde grandes nomes da comunidade de Excel Mundial vão palestrar e tive a honra de ser convidado pela segunda vez para participar desse evento. Muito bem, o que nós vamos fazer na aula de hoje é falar um pouquinho mais sobre o Office Scripts e eu vou trazer uma outra rotina que pode ser muito útil para vocês, que é em relação à mudança ou a transferência de registros entre planilhas. Aqui eu tenho um conjunto de dados, alguns valores. Nós temos aí 67 linhas no total, 66 linhas de registros e eu gostaria de fazer a separação desses registros em planilhas específicas utilizando o Office Scripts. Toda vez que eu encontrar a palavra Dados 1, eu gostaria que esses dados fossem transferidos para a minha planilha Dados 1 e quando houver o termo Dados 2 para a minha planilha Dados 2. O objetivo não é criar um script muito complexo, principalmente porque como eu disse lá na palestra que eu gravei, inclusive, o recomendo que você faça é justamente tentar entender o Office Scripts aos poucos e depois você vai melhorando o seu script ou a sua rotina. Por enquanto, faça o feijão com arroz, faça o básico para que você possa entender e aplicar como o Office Scripts pode lhe ajudar. Aqui nesse caso nós temos duas colunas de valores e eu preciso criar uma rotina que vá fazer essa separação. Vou clicar aqui em automatizar e vou gerar um novo script. Esse meu script vai se chamar, então, aula... eu nem sei que aula que é a do canal, mas eu vou colocar aqui Office Scripts mover dados. Perfeito. Agora, vamos entender o processo. Nós vamos começar definindo as nossas variáveis. Vou trabalhar com três variáveis. Uma chamada w1 e eu vou chamar essa variável, ela vai ser a minha planilha principal, a plan principal. Nós vamos usar o método, então, o workbook, que é o nosso objeto principal, que já foi definido aqui na parte do main, o item principal. Workbook.getActiveSheet. Ok. Ou getActiveWorksheet. Vou selecionar, então, a planilha atual chamada planPrincipal com a minha variável w. Nós vamos manipular outras planilhas também. Então, a workbook, ponto. Já não posso utilizar o método getActiveWorksheet. Eu vou utilizar o getWorksheet. Lembrando que nós temos a coleção getWorksheets, mas eu tenho aqui a getWorksheet. O método get permite que eu selecione um objeto dentro do meu Office Script. Então, getWorksheet, vou abrir aqui, aspas, e vou escolher dados1, que vai ser a minha planilha, onde eu vou definir os registros que eu vou mover de dados1. LetW3 igual a workbook, ponto. GetWorksheetDados2. Nós vamos manipular, então, essas nossas três planilhas, utilizando essas variáveis que foram mapeadas. Agora, eu quero definir uma outra variável, chamada de ultiCell, ou a minha última célula. Vamos definir aqui o nome preciso para ela, V, de variável, última célula. Lá no VBA, você se lembra que nós usávamos lá o método w.cells, w.rows.count, da coluna A, ponto end xlap. Se nós escrevermos esse comando aqui, vai dar erro. É claro, porque ele não existe dentro desse nosso contexto. Mas, se nós fizermos diferente, vamos usar os objetos que o Office Script nos oferece. Então, w1, ou minha planilha principal, ponto. GetCell, que é a instrução para capturar uma célula. A getCell utiliza referências numéricas para linha e para coluna. Por isso, nós vamos colocar o primeiro argumento aqui para linha. E esse argumento vai ser w1, ponto, que é a nossa primeira variável, getRange. Quando nós selecionamos o método getRange, abrimos e fechamos parênteses, nós estamos nos referenciando a todas as linhas da nossa planilha. Então, ponto getRowCount. Vou fazer aqui a contagem das minhas células. E lembrando que eu vou subtrair menos um. Por que eu vou subtrair menos um? Como você se recorda, no Office Script, toda linha começa a ser referenciada como zero. E toda coluna, ela vai começar a ser referenciada como zero. Então, a célula A1 nada mais é do que um cells, cell, getCell, de 0,0. Então, esse menos um é para que? Quando ele encontre a linha 1.048.576, ele subtrai a 1. Agora, eu vou definir aqui vírgula zero, pois eu tenho que definir a coluna. Então, eu quero que ele pegue lá a minha última célula da coluna A e use o método getRangeEdge, que é basicamente o ctrl setinha para cima do Office Script. Nesse método, eu vou usar aqui um enumerador do próprio namespace Excel Script. Ponto. Keyboard Direction, como você pode perceber, ele é um enumerador. É um número que vai indicar a direção para qual o meu cursor deve ir. Ponto up. Ele é um membro de um enumerador. Ctrl setinha para cima. Ponto getRowIndex. É o comando que eu preciso para capturar especificamente o número da linha. Ufa! Imagine quanto tempo demorei para conseguir descobrir a montagem ou fazer a montagem dessa variável. Quando você estiver fazendo seus códigos no Office Script, podemos testar. E eu recomendo que você faça isso utilizando, por exemplo, o return. Quando escrevemos return na nossa instrução ou na nossa macro do Office Script, ou no nosso script, eu posso verificar aqui vultima cell. E aí eu tenho aqui algumas informações. Eu quero simplesmente ver a minha última célula. Ponto e vírgula. Agora, como não deu nenhum erro, eu vou executar. Quando executarmos, nós vamos ver na nossa janela de verificação qual é o resultado dessa nossa vultima cell. Mas ele não consegue exibir, pois a minha variável vultima cell, eu acredito que ela não tenha sido gerada. Ah, é claro. Eu tenho que dar aqui um console.log. Está vendo? Fica um tempo sem ver as coisas, eu acabo esquecendo. Então, no console.log eu quero ver a minha última célula. Agora sim, eu vou executar e vai ser aberto lá no nosso console o valor 66. Se rolarmos a tela para baixo, vamos verificar realmente que não é o valor 66, mas sim a linha número 66 que está sendo selecionada. Se colocarmos aqui mais alguns valores, vamos copiar mais uma faixa de dados. 67, 68, 69, 70 e 71. E ao visualizar novamente o nosso código sendo executado, nós vamos visualizar aqui 71, que é o número da linha. Basicamente, nós temos aí uma representação igual, pois eu tenho um numerador. Se eu colocar aqui 9999 e executar novamente, só por desencargo, para que você possa entender, o que eu estou vendo como resultado do console é o número da linha 71, onde tem últimos dados, e não o valor da minha célula. Pois bem, o return, se eu tivesse outra instrução aqui embaixo, como por exemplo, console.log, e vou exibir um texto qualquer, você vai perceber que essa instrução fica cinza. Toda vez que você usar o return, todo o código abaixo dele vai ficar cinza, pois ele não será executado. O return elimina qualquer tipo de possibilidade de execução posterior. Ele é ótimo para testar o código sem executá-lo todo. Agora sim, vou comentar a linha do return, e temos novamente acesso ao nosso código viável. Vamos continuar a declaração de variáveis. Let lnw1, que vai ser a minha variável de controle, do tipo number, lembre-se que o typescript é uma linguagem altamente tipada, e você vai ter que tipar essas variáveis. E eu já vou inicializá-la como 1. Ou seja, a nossa linha que contém dados, ela começa na número 1, pois a número 0 tem o título da nossa coluna. Let call w1, do tipo number, e vai ser igual a 0, que a coluna é a 0. E as nossas outras variáveis, veja só, como eu sei em que linha que eu posso copiar os meus dados aqui, qual foi a última linha com dados? Ao invés de mapear uma última célula para cada planilha da minha pasta de trabalho, o que eu vou fazer é, antes de começar a rotina, apagar as colunas, e depois vou fazer a gravação a partir da nossa linha número 0. Por isso eu vou precisar ter variáveis de controle para as duas planilhas. Let lnw2, dois pontos, number, e vai ser igual a 0. Eu quero começar sempre lá na primeira célula da planilha 2. let lnw3, number, igual a 0. E por último, nós vamos também colocar lá a nossa variável let call w3, que é a minha planilha 3, vai ser um number igual a 0. Então, nós vamos começar sempre gravando da célula 1 de todas as nossas planilhas w1, w2, opa, w2 e w3. w1 é a minha planilha de controle chamada plan principal. Quando o meu código for definido, eu preciso ativar a minha planilha, a w1. Aqui nós temos um problema. Se nós estivéssemos, por exemplo, na planilha dados1 e executássemos esse código, ele vai associar a própria planilha dados1 com a minha variável w1. Por isso, recomendo que você pense nisso também quando estiver fazendo o seu código. Por isso, eu vou trocar essa instrução para plan principal. Assim, eu consigo, depois da minha declaração de variáveis, definir a minha planilha principal, a w1, como eu posso selecioná-la digitando w1.activate. Eu tenho certeza que essa ativação vai ser feita e o meu cursor vai posicionar a rotina na planilha específica. Agora, o que eu quero fazer? Nós vamos apagar os dados. Então, o comentário é barra, barra. Apagar os dados das planilhas. Dados1 e dados2. Então, w2.getRange, que é o método para capturar as células. Eu vou capturar toda a coluna A e B. Ponto, delete. Só que um detalhe. Só usar a instrução delete não dá certo. Ela comenta que ela dá um erro. E demorou um pouquinho para poder descobrir. Eu preciso colocar o argumento shift, que é a direção para onde os meus dados vão ser deslocados. Por isso, nós vamos usar aqui o Excel Script, que é o nosso namespace. Ponto, delete, shift, direction, que é o nosso enumerador. Eu vou escolher agora que os meus dados, quando forem apagados, devem ser deslocados para a esquerda. Left. A mesma coisa na minha outra planilha dados2. Então, w3.getRange, a e b, ponto, delete, abro parênteses, Excel Script, nosso namespace, ponto, delete, shift, direction, ponto, left. A partir desse ponto, os dados da minha planilha dados1 e dados2 serão eliminados. Se quiser fazer um teste, conforme você vai escrevendo o seu script, eu até recomendo que faça. Então, eu vou colocar aqui em dados1 qualquer informação e dados2, vou colocar informações também. E eu vou pedir para executar o meu código. Clicando em executar, nós vamos visualizar se esses dados serão apagados ou não. A minha planilha principal foi selecionada, como percebeu. Dados1 não tem mais o x e dados2 também não tem mais informações. Até aqui, o nosso código está certinho. Agora, vamos lá. w1.getCell. Eu vou colocar o meu cursor na linha 1, ou na nossa primeira linha com registros, e na coluna 0, que é a nossa primeira coluna com os dados. Para fazer isso, eu vou usar o método select. Abro e fecho o parênteses e ponho ponto e vírgula. Tome cuidado, pois se você esquecer de colocar esse abrir e fechar parênteses na instrução select, a sua célula não será selecionada. w1.getRange Nós vamos agora mapear a nossa célula de B2 até B. Concatenado, lembrando que no TypeScript, para concatenar é o sinal de mais. vUltimaCell. Então, eu vou concatenar o número da minha última célula com a referência B2. Para criar uma faixa de dados, eu vou tirar o negrito, pois a minha rotina vai pintar em negrito cada célula que ele for fazendo, para você poder visualizar a execução. getFormat permite selecionar, esse método seleciona a formatação de uma célula. Então, abre e fecha o parênteses, ponto, getFont, que é um método para a formatação de fonte, ponto, set. E lembre-se agora que get captura uma informação, set permite definir uma informação. Então, setBold, vou abrir parênteses e vou definir o seu parâmetro como true. Nós vamos ligar o negrito nas propriedades de fonte, fazendo a formatação desta faixa de células. Como eu quero dar o true, eu estou ligando. Como eu quero limpar, será falso. E nós vamos testar novamente a rotina, clicando em executar. Observe aqui a nossa planilha, todo o negrito foi retirado. Ótimo. Então, agora nós já estamos preparados para a nossa rotina de repetição. Para que você entenda o processo, nós temos que percorrer linha a linha e verificar. Que informação eu tenho na coluna B? É dados 1? Então, selecione esses dois dados e copie para cá. Depois, voltando para a planilha principal, é dados 1? Então, copie, venha até aqui e cole também. Fazendo isso, dado a dado ou linha a linha. É dados 2? Então, automaticamente eu quero que o meu script selecione dados 2 e cole essa informação. Ótimo. Já sabemos o que fazer. Então, eu preciso criar a minha rotina de repetição. E ela vai ser feita com o while. E como você se recorda, no TypeScript nós temos um formato diferente para escrever a instrução while. Aqui dentro vai a condição. Então, enquanto esta condição for verdadeira, o que está entre as chaves serão executadas. Nós vamos colocar a nossa condição. Então, enquanto a linha da nossa planilha 1 principal for menor ou igual à linha da minha variável última célula, então ele vai fazer todas as instruções que eu colocar dentro do while. A primeira coisa que eu vou fazer, e que não é recomendado, é definir que eu vou selecionar a minha célula a w1.getCelllnw1,lncall1 w1, opa, ln, é call, w1 na verdade é a nossa variável, até fugiu aqui o nome dela. Ponto, select. Eu vou selecionar a célula para que durante o while você verifique cada uma dessas instruções que estão sendo selecionadas. Reforço. Esse não é um bom método, mas como nós temos que aprender primeiro a usar o Office Script, faça o seu código e posteriormente você vai melhorando. Eu vou salvar o meu script, pois as alterações ainda não tinham sido salvas, e agora nós vamos validar. Para saber se é dados1 ou dados2, eu preciso usar a instrução if, e no TypeScript o if também é diferente. Eu preciso abrir parênteses para colocar as minhas condições, e quando essa condição for verdadeira, ele vai executar o que está dentro das chaves. Vamos lá. If w1.getCell. Então eu vou pegar aqui a minha célula da linha 1, da minha planilha 1, e da coluna 0, mais 1. Eu preciso pegar os dados aqui da coluna b, por isso esse mais 1. Ponto getValue. Nós vamos pegar o valor dessa nossa célula e vamos fazer aqui a comparação se ela é igual a dados1. Como você pode perceber, a atribuição de valor é o igual, mas quando eu quero fazer a comparação, eu preciso usar o igual, igual a dados1. Se isso for verdadeiro, então nós vamos fazer a nossa rotina. Coluna w1.getCell. Vou pegar a minha linha da planilha 1, e a minha coluna da planilha 1, ponto. Nós vamos usar o comando getResizedRange. Lá no AVBA, você lembra da função resize, que definia, redefinia uma matriz de células. Então eu vou pegar a getResizedRange, e vou passar como parâmetro a posição atual, ou seja, linha 0. E agora eu vou colocar aqui quanto eu quero deslocar. Col w1, mais 1. Se era a coluna 0, eu quero selecionar a coluna 1, ponto, select. Essa instrução vai fazer com que a minha célula seja selecionada, e você vai visualizar na tela, linha a linha, quando ele selecionar os meus dados. Para depois, usando o método getCell novamente, ln w1, vírgula, col w1, mais 1, ponto, getFormat. Ou seja, eu vou pegar aqui esse formato da minha célula. Eu vou definir que a minha fonte, vou setar a nossa fonte para bold ou negrito. Apenas para saber quais células que foram usadas no processo. Se eu tivesse, por exemplo, um dados 3 perdido aqui, ele não seria transferido, e eu precisaria marcar de alguma forma que isso não foi feito. E o comando agora, que vai fazer a cópia dos dados, é essa que eu vou colocar. Só que ao invés de copiar para algum lugar, eu tenho que copiar de algum lugar. O comando que faz isso se chama copyFrom. E nós vamos fazer isso a partir da minha planilha 2, ó. w2.getCell, abro parênteses, ln w2, vírgula, col w2. Então eu vou pegar aqui as referências da minha planilha 2, ponto, copyFrom. E agora eu tenho que indicar a origem. A origem é a minha planilha w1, ponto, getCell. E aí nós vamos passar o argumento ln w1, vírgula, col w1. Muito bem. Só que como eu tenho que fazer aquele resize, ponto, getResizedRange. Posição 0, col w1, mais 1. Vírgula, e aqui agora eu preciso colocar a minha, qual é a faixa que eu vou copiar. Então nós temos aqui os tipos agora. ExcelScript, ponto, rangeCopyType, ponto, all. Ou seja, eu vou copiar tudo, vírgula. O parâmetro pular brancos ou ignorar brancos vai ser falso. E também o outro argumento que vai ser transpor vai ser falso. Eu não quero transpor os meus dados. Basicamente essa é a instrução para copiar da minha planilha. Eu estarei com a minha célula da planilha 2 selecionada e vou copiar da minha planilha 1 as informações. Cujo detalhe eu vou fazer manualmente. Depois, lembrando, para que eu possa copiar a próxima linha, eu tenho que incrementar a linha da segunda planilha. Senão ele vai copiar os dados sempre na mesma posição. Por isso, a cada vez que ele copiar algo para cá, eu vou incrementar uma linha para ele descer e colar para a próxima. Esse if é referente aos dados de número 1. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa para os dados de número 2. E aqui eu vou fazer algo diferente. Eu vou copiar toda essa nossa instrução e vou fazer apenas alguns ajustes do nosso if. Então eu vou copiar esse if todo para cá. Vou colar em dados 2, pois nós não precisamos escrevê-lo novamente. Ou melhor, deixa eu ver se ele está dentro da minha estrutura de loop. Ele tem que estar dentro do while e aqui embaixo ele tem que ser o loop. Não, esse aqui é o nosso chave. Ah, aqui está aqui. Então esse aqui é o término do meu while. Para que eu possa fazer a cópia desses dados 2, então nós vamos alterar apenas as suas características. Então nós vamos avaliar se agora os dados são igual a 2. Essa parte de cima vai ficar a mesma, pois eu vou selecionar a minha célula da própria planilha. A cópia é a que muda. Então ao invés de w2 eu tenho que copiar isso para w3. Trocando as variáveis também para w3. A minha origem vai continuar sendo a minha planilha 1 com os dados. Vou dar o resize e o resto é tudo igual. Só lembrando de complementar a linha número 3. Quando esse if terminar, ou quando a nossa estrutura principal terminar, eu tenho que fazer aí, deixa eu colocar isso aqui próximo. Nós temos que fazer agora um aviso para o usuário, console.log, ou melhor, esse aviso vai ser feito para mim. Então é o processo completo. Eu vou mostrar na área de visualização esse código, ponto e vírgula. E depois, aqui no final, w1.getCell 0,0.select. Eu quero selecionar a minha linha A1, ou a minha célula A1. Esse console.log, ele está mostrando um erro. Deixa eu ver o que eu digitei de errado. Console.log. Vou abrir parênteses. Bom, é uma linha laranja, então teoricamente ele vai conseguir. Aqui, ele fala que invocar isso dentro de um loop pode dar problema. Então, como aqui é o nosso loop, eu tenho que fazer isso realmente fora dele. Foi bom ele ter me alertado. Agora sim. Com o nosso código teoricamente pronto, eu vou salvar o script primeiro. Vamos repassar se existe algum problema, alguma linha. Existe um getValue também. E ele fala, olha, que representar represents the raw value of the specific range. Tá, ele está dizendo aqui que essa nossa variável, o problema está aqui. Invocar métodos de leitura inside on loop pode causar, dentro do loop, causar lentidão. E o mesmo no meu primeiro for. Está tudo certo. Vamos testar para ver se vai dar certo. Acompanhe os dados aqui na minha planilha. Eu vou executar o meu código pressionando o botão executar. Assim que fazemos isso, o código vai executar. Opa, tem um probleminha aqui no incremento. Ele não está saindo do meu código. Vamos parar o script. Está faltando algum incremento da nossa linha de rotina. E é verdade. Se nós fizermos aqui a análise do nosso loop, como eu estou pedindo para que ele verifique a linha atual, eu não coloquei a minha variável de incremento de linha aqui, que é lnw1++. Agora sim. Eu precisava fazer esse incremento para que ele possa sair da minha linha. Se nós visualizarmos o dado zoom, ele já copiou a mesma informação várias vezes. Vamos eliminar a coluna e vamos deixar ele começar de novo. Vou executar o meu código. Esperando um instante. Olha lá. Ele já está fazendo a identificação de cada uma das células. Perceba que esse método é lento, porque eu estou selecionando cada uma das células. Mas como eu falei anteriormente, faça o primeiro código e depois você vai melhorá-lo. O código vai ficar melhor a partir do momento em que você trocar a seleção de células por uma criação de um vetor, de um array, de uma matriz de células aqui no próprio código. Vamos checar para ver se deu certo. Dados 1, eu tenho somente informações de dados 1 aqui na minha célula. Dados 2, eu tenho somente informações de dados 2 aqui nessa minha planilha. Então, nós conseguimos fazer a separação com critérios usando essa nossa rotina do Office Script. E por aí vai. Você pode complementar esse código, como por exemplo, criar um loop para armazenar um array das suas worksheets. E a partir desse array manipular quantas você tiver. Às vezes você não tem apenas dois dados, você tem centenas de dados aí que quer separar em planilhas. Mas, criando um array de sheets, você pode criar uma rotina que crie essas planilhas e faça a separação dinamicamente. Esse mesmo código, por exemplo, eu não preciso selecionar os meus dados aqui ou fazer com que ele selecione duas vezes. Eu vou tirar essa seleção e depois poderia tirar a seleção do getSize também. Vamos executar. Você vai ver que essa minha rotina vai ficar um pouco melhor porque agora eu estou selecionando apenas uma vez a célula. Eu tirei o meu primeiro método de seleção. E assim sucessivamente. Toda vez que você olhar para o seu código, você vai poder melhorá-lo. E a tendência que nós precisamos no mercado é justamente essa. De desenvolvedores que criem soluções utilizando o Office Script. Muito bem. Nessa aula de quase 30 minutos, você percebeu que o Office Script está aí. Ele já pode começar a ser utilizado. Se você não sabe, eu fiz uma palestra ainda no Excel Weekend sobre o tema. Falei em 30 minutos sobre conceitos essenciais para o Office Script. E recomendo que você assista também. Aqui no meu canal tem uma live que eu vou... Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. De uma live de mais de uma hora que eu fiz também sobre conceitos essenciais do Office Script que você precisa saber para começar. Obrigado a você que está aqui quase 30 minutos acompanhando a aula. Espero que tenha gostado. Nos vemos então nos nossos próximos encontros. Não se esqueça. Curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E deixe seus comentários. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho